Gente, comprei esse aqui ontem no Walmart, que é uma couve, é tipo uma couve com maçã verde e vem um pouquinho de espinafre. Faz dois copos e as instruções, faz dois copos e fala para bater em três minutos e colocar gelo. Então eu vou fazer, já coloquei no liquidificador os cubinhos de gelo com um pozinho e vou bater, vamos ver se fica bom. Bati, por uns dois minutos, olha gente, a consistência e o cheiro é uma delícia, vamos ver se tá bom. Conta para as meninas, para o pessoal, que você tá pegando tudo no chão e quer pôr na boca, tá demais. Olha o que eu tô fazendo, olha só, querendo engatinhar. E menina esperta, viu? Já coloco esse edredom no chão, mas não adianta, ela já se arrasta para todo lugar, ela já tá andando na casa toda. E aí nós aqui de novo, batendo perna, eu e os meninos, a gente veio aqui numa loja que eu vi ontem, quero olhar um negócio que eu vi. Gente, é nessa loja aqui, na Burlington, tem muita coisa barata, bem mais barata que nas outras lojas. Vamos lá então. Gente, olha esses organizadores. Olha, um mais lindo que o outro. Olha, esse, eu sou apaixonada nesse, ó, com gavetinhas, duas gavetas embaixo, duas em cima. Gente, olha, cortei um pouquinho o cabelo dela, mas olha o tanquinho que ainda tá grande. Essa tem cabelo, viu? Né, Caterine? Gente, eu começo a gravar, acho que eu tô gravando no Snapchat, no Snapchat, fico segurando aqui. Só que eu tô gravando aqui agora no celular, não pelo aplicativo. É, então... Olha o Isaac aqui. Fazer uma gracinha pra Caterine. Adoro fazer uma gracinha pra ela rir. E ela ama. Caterine. 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 Cadê a neném da mamãe? Oi, Jeff. Oi, Jeff. Gente, eu coloco essas coisas no chão pra ela, mas não adianta. Ela sai e vai pro carpete. Então, gente, eu comprei esse aqui, ó, lá na loja, na Burlington. E, nossa, eu fiquei tão feliz de ter achado esse aqui. Na verdade, eu nem tava procurando isso. Mas eu tinha olhado em outra loja de neném. E esse aqui tava por, acho que, 12 dólares. Eu achei caro. E quando eu achei lá no... Quando eu vi na Burlington, eu só tinha esse. O mesmo que eu queria, que eu achei tão bonitinho. Ele tava por 6,99. Falei, nossa, vou resistir, eu vou levar. Então, ele tem isso aqui. É uma borboletinha com... Tipo um plástico, pra fazer barulho, assim. Tem essas coisinhas aqui de citinho. Tem essa coisinha aqui. Essa florzinha com bolinha. Esse espelhinho. Tudo pra criancinha, pra mordedor. Eu achei muito bonitinho. Então, gente. No domingo, eu fui lá nessa loja na Burlington. E eu fui procurar um negócio lá e não achei. Mas eu tinha visto... Esse negócio aqui de colocar roupa suja. Eu achei tão lindo, mas eu fiquei em dúvida de trazer. Aí eu acabei que eu não levei. E aí eu fui ontem. E... Nossa, é sorte. Só tinha esse lá e eu consegui. E eu achei e não resisti, né? E ele tá... Comprei por R$12,99. E esse aqui é... Eu quero colocar as roupas da Caterine. Deixar separadas as roupas dela, né? Na hora de lavar. E achei esse organizador aqui, ó. É um organizador de maquiagens. Tá vendo? Coloca aqui batons. Aqui, desse lado, desse lado. Aqui tem um compartimentinho. Pode colocar qualquer coisa que você quiser. Base, pó. Aqui tem... Tem uma gavetinha aqui embaixo. E ainda tem mais esses compartimentos aqui, ó. Eu achei lindo, lindo, lindo. É, só tinha esse nesse estilo lá. Mas esse eu tô pensando em mandar pra minha mãe de presente. Foi só isso. Que eu comprei lá. E comprei aquele brinquedinho da Caterine. E um outro chocalhozinho. E esse chocalhozinho aqui... Muito legal pra criança brincar. Tem um espelhinho aqui dentro com as bolinhas. Faz barulho. Isaac, devagar. Eu fiquei carinho. Carinho, neném. Carinho. E esse eu paguei, acho que foi R$2,99. O Isaac, quando era neném, tinha um desse. Mas ele era coloridinho. E esse eu achei lá. Rosinha. Muito lindinho. Então é isso, gente. Era só esse mesmo vídeo. Nada de mais. Então, até mais. Um beijo. Tchau.